A dois mil anos, nosso Senhor Jesus Cristo abriu as portas do Seu reino a todos os homens. Ide e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Hoje, o mandato do Divino Mestre continua vivo no coração dos fiéis, pois o anúncio do reino de Deus em todas as partes do mundo é uma necessidade crescente. O continente africano apresenta-se como um imenso terreno fértil, onde a boa semente do Evangelho e as obras de caridade podem produzir frutos abundantes. Quantos filhos de Deus à espera de uma palavra? Quantas almas carentes de consolo espiritual? Ser araldo da esperança em messe tão grande e necessitada de mãos boas e operosas é um dom de Deus. Após a aprovação pontifícia dos araldos do Evangelho no ano de 2001, a África despontou no horizonte dessa associação como um dos primeiros modos de prontamente atender ao apelo de São João Paulo II. Sede mensageiros do Evangelho por intercessão do Imaculado Coração de Maria. Desde então, as mais diversas formas de nova evangelização em terreno africano foram se intensificando e solidificando ao longo desses 15 anos. Apostolado missionário intenso, o qual tem demonstrado quanto as vacidões e as maravilhas naturais desse continente africano harmonizam-se com a grande obra da misericórdia divina, capaz de levar a bom termo os desígnios de sua sabedoria, transformando as dificuldades, revezes e sofrimentos em alento, esperança, vitória. Descobrir as verdadeiras necessidades do momento é obra de quem procura desempenhar sua missão através do amor de Deus. Amar o próximo, dizer uma palavra que ilumina os abatidos, apontar o caminho da salvação aberto por nosso Senhor Jesus Cristo, confortar o irmão com a divina doutrina da Santa Igreja, são obras de caridade pelas quais nosso tempo clama. A África é um continente de esperança. Os arautos do Evangelho agradecem à Nossa Senhora a graça de poder trabalhar nessa vinha do Senhor e nela depositam sua confiança na certeza de estar seguindo o conselho divino. Quem salva o seu irmão, salva sua própria alma e brilhará no céu como um sol por toda a eternidade.